Projetos desenvolvidos por estudantes e recém-formados em engenharia serão apresentados na NASA. Isso mesmo, as ideias dos estudantes de Arasatuba serão divulgadas em um programa da Agência Espacial Americana para incentivar novos talentos. Construir a prótese de uma mão que reproduz movimentos de maneira mais parecida com as articulações humanas. Quatro anos atrás, esse era o sonho de alunos do curso de engenharia de uma faculdade particular de Arasatuba no Noroeste Paulista. Hoje, eles são profissionais. A ideia virou realidade e conta com muita tecnologia para que os movimentos da prótese sejam comandados pelo cérebro através desse equipamento que a gente coloca na cabeça e emite sinais para a mão biônica. Ela tem uma inteligência artificial que ela pega todos os dados do seu cérebro e ele compila esses dados, ele trata esses dados e simplifica. E essa inteligência artificial vai mandar para um outro chip aqui dentro dela mesmo que vai enviar esses dados por Bluetooth para o circuito eletrônico. No nosso circuito eletrônico, tem outro chip Bluetooth receptor que vai mandar esses dados para o microcontrolador que faz o processamento desses dados. A partir da ideia inédita no país, outras próteses podem ser criadas. Por enquanto, esse tipo de equipamento não vai ser fabricado e comercializado por nenhuma empresa. Mas o projeto já conseguiu ultrapassar fronteiras. Esta semana, ele vai ser apresentado na NASA, a Agência Espacial Americana nos Estados Unidos. E quem sabe depois disso seja uma realidade para que pessoas que perderam a perna ou o braço tenham uma vida mais independente. Esse sempre foi o sonho do Fernando, que além de engenheiro de automação, também é fisioterapeuta. Qual é a importância da NASA gostar desse projeto e querer colocar ele em prática? A gente teria acesso a mais alta tecnologia à disposição hoje no mundo. Teria também um grande patrocínio, vamos dizer assim. E também acesso a pessoas com conhecimento muito mais aprofundado, uma tecnologia muito mais avançada. No Brasil, a mecatrônica e as engenharias no geral são bastante voltadas às indústrias de um modo geral. Ainda no Brasil não se tem uma cultura tão desenvolvida de aplicar as engenharias elétrica, mecânica e mecatrônica na área de saúde. Mas fora do Brasil, isso já é bem desenvolvido. E não tem só uma ideia que chamou a atenção dos americanos aqui no interior de São Paulo. Essa é a imagem de um simulador onde a gravidade chega próximo a zero. O objetivo é melhorar a eficácia de medicamentos. Um exemplo que eu posso dar é da manipulação de insulina através desse equipamento. Quando a insulina é manipulada através desse equipamento, num campo gravitacional próximo a zero, num ambiente gravitacional próximo a zero, sua eficiência é melhorada em até 30%. Agora a expectativa é o que não falta para que as ideias voltadas para a saúde e a qualidade de vida das pessoas sejam conhecidas lá fora e quem sabe um dia se tornem realidade. Independentemente do resultado, o incentivo para novas ideias, ah, esse já está garantido. Vai ser muito importante para poder incentivar esses alunos que há possibilidade de eles estarem saindo daqui e quem sabe entrando, participando de algum projeto da NASA, tendo essa participação. Então eu acredito que é um incentivo muito grande para eles, para que eles possam estar crescendo profissionalmente. Professor, você falou até que é uma oportunidade, né? A NASA está aberta a novos talentos até aqui no interior de São Paulo. Exatamente. Com essa parceria entre a NASA e a nossa instituição, a nossa faculdade, acredito que vai abrir bastante oportunidade para que esses alunos possam estar indo, não só conhecendo, mas também quem sabe um dia fazendo parte da equipe deles.